Boa noite, pessoal! Tudo bem? Então, nós estávamos vendo nas aulas anteriores todos os hormônios hipofisários e hoje nós vamos terminar com o hormônio adrenocorticotrófico, que mais popularmente ali pelas siglas é conhecido como ACTH. Ok? Então, a gente já viu a formação da prolactina, do FSH e o LH, do TSH, do GH e agora, por último, a gente vai ver a produção do ACTH, que vai estar relacionado com quem? Com os nossos rins, mais em específico com a glândula suprarenal. Então, nós temos aqui o nosso hipotálamo e após a gente concluir aqui, então, os nossos hormônios hipofisários, a gente vai estar estudando os hormônios liberados por esse hipotálamo, produzidos pelo hipotálamo, tanto que eu falei dos hormônios liberadores, a gente vai estar estudando eles assim que a gente terminar de estudar os hormônios produzidos na adeno hipófise. A gente ainda vai terminar de ver, hoje a gente vai ver, por último, como é que é produzido o CTH, porém, a gente também vai ver os exames laboratoriais, como é feito para identificar esses níveis desses hormônios no exame, então, na corrente sanguínea, os exames, todo o procedimento de coleta, a gente vai estar estudando isso daí nas próximas aulas. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem como é que funciona a produção desse hormônio. Ele vai ser produzido através de hormônios liberadores lá no hipotálamo, vai fazer com que haja, então, a liberação desses hormônios do hipotálamo para a adeno hipófise. Então, ele vai ser produzido, né, esses hormônios liberadores, vai induzir a hipófise a produzir, então, o ACTH. Então, aqui a gente vai ver, vai estimular essa produção desse hormônio. Então, aqui, só repetindo, né, a gente vai ter a produção no hipotálamo do hormônio liberador chamado CRH, e esse hormônio vai ser, então, responsável por essa ativação do ACTH, que vai ser produzido pela hipófise e também vai ser liberado para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele vai estar atuando sobre as glândulas supra-renais, em específico ali, tá, no córtex adrenal. Quando esse ACTH chega no córtex, tá, ele vai estimular a glândula a produzir cortisol, que a gente já tinha estudado nas aulas, tá, anteriores sobre o cortisol. Ele tem grande função ali de transformar, de converter proteínas em glicose, e ele também tem um efeito anti-inflamatório, além, tá, de outras funções. Também vai ter o estímulo da produção da aldosterona, que vai ser liberado também para a corrente sanguínea, com o intuito, tá, de reabsorver sódio e potássio. E, então, esse é, basicamente, todo o processinho que a gente está vendo ali, tá, de toda essa formação do ACTH, desde ali do hipotálamo até ali as glândulas supra-renais, tá. Então, como a gente já viu, ele também pode ser chamado de corticotrofina, em vez de adrenocorticotrófico, tá, porque é um nominho, às vezes, um pouquinho maior, um pouquinho mais difícil. Também pode ser chamado de corticotrofina. Então, o ACTH, ele vai ter esse estímulo ali no córtex, num período, assim, num período de meia-vida ali de seis minutos, tá. Vai ser o suficiente para esse hormônio estimular o córtex, tá, supra-renal, a fazer essa... Eu até coloquei aqui a imagem, tá, para vocês verem, tá. Aqui é o córtex, isso visto, tá, no interior da glândula supra-renal. Lá no córtex, então, esse hormônio vai chegar ali e vai fazer com que essa glândula produza, então, o cortisol ou corticosterona e ela também tem a função, tá, de secreção de hormônios ou esteroides sexuais. A gente conhece ali, né, como, por exemplo, a testosterona. Então, a produção do ACTH, ela não é só responsável pela liberação ali do cortisol, ao do esterona, tá. Então, ela tem outras funções também, que também estão relacionadas aos hormônios sexuais. Então, ela é muito importante para o nosso organismo. Ela está totalmente interligada também com os níveis de estresse e a gente vai estar vendo isso aqui, tá. Quando existe uma grande quantidade de ACTH no organismo, tá, vai ocorrer alguns, tá, algumas coisinhas que não deveriam estar ocorrendo ou que vão estimular um pouquinho mais. Então, vai ocorrer a lipólise, vai estimular a captação da glicose e aminoácidos pelo tecido muscular, aumento da secreção do hormônio do crescimento e estimula a secreção de insulina. Isso quando a concentração está elevada, tá. A secreção, ela vai ser aumentada, que nem eu falei, quando a pessoa passar em situações de estresse, tá. Porque esse hormônio é para ser estimulado, para ser liberado, principalmente ali no período circadiano, tá, naquele ciclo circadiano. Ou seja, quando o período de sono acontece, tá, esse hormônio vai ser liberado para então liberar o cortisol, que é ali no período em que a pessoa, nas primeiras horas de sono dessa pessoa, tá. Então, quando a pessoa, ela está em processo, ela está estressada, ela acaba tendo algum momento de estresse muito grande, um susto, essa secreção de ACTH vai ser estimulada, tá, pela hipófise, para que a hipófise, então, estimule lá a glândula suprarenal para a produção desses hormônios cortisóis, tá. E isso vai fazer com que a pessoa tenha um pico ali de estímulo para reações, impactos muito grandes, sustos muito grandes, faz com que isso seja, então, estimulado. Ou então, quando uma pessoa está muito preocupada com uma situação, com uma dívida, com algum problema que está acontecendo, isso fica ali sendo estimulado, sendo secretado. E, consequentemente, a pessoa, às vezes, não vai conseguir dormir. Por quê? Porque vai ter um nível de cortisol muito grande, a pessoa vai estar mais estimulada, vai estar mais acordada e não vai conseguir dormir. E o ciclo circadiano, ou seja, todo o ciclo de produção vai ser desregulado. E a pessoa ali vai tendo cada vez a sua produção, tá, desse hormônio desregulado. Então, ela não vai conseguir ter uma boa noite de sono, não vai ter um bom descanso. E isso vai cada vez mais progredindo. Por isso que a pessoa, às vezes, precisa desestimular a mente, tá, os pensamentos. Então, tudo aquilo que eu penso vai fazer com que eu me estresse mais e esse hormônio vai ser produzido, vai ser liberado. Então, os pensamentos, tá, eles são primordiais para que o corpo se acalme, todos os hormônios sejam, tá, ali no seu ciclo correto. A inibição da secreção, tá, desse hormônio, ele vai ocorrer de acordo com a retroalimentação dos esteroides adrenais, tá. Então, o que isso significa? Significa que quando esses hormônios cortisóis vão estar ali, todos os hormônios adrenais vão estar ali na corrente sanguínea, por exemplo, o cortisol, vai estar numa quantidade elevada, o que vai acontecer? Essa produção de ACTH vai receber um estímulo lá na hipófise e dizer, não, tá tudo ok, tá elevado, não precisa mais produzir. Então, o mecanismo de inibição do ACTH é feito por isso, pelo controle desses níveis hormonais produzidos pelas glândulas adrenais que vão estar, então, fazendo com que haja a produção ou que haja a inibição. Outro fator, e é o fator que eu já tinha comentado com vocês, que é o mecanismo regulador de ciclo circardiano, tá. Então, quando o indivíduo tem ali o seu período de sono, o seu descanso, né, no horário certo, num bom horário de sono, esses hormônios vão ser liberados, tá. Então, ele tem também o seu ciclo, não só somente quando há necessidade, mas esse ciclo é feito no período noturno, nas primeiras horas de sono. Então, o indivíduo precisa estar, né, descansando o seu corpo pra que esse ciclo aconteça. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, se ficou com alguma coisa que você gostaria que fosse mais esclarecido, comenta nos comentários aí, tá, pra que a gente possa estar tirando as dúvidas de vocês, tá. Ou você também pode mandar um e-mail pra mim lá no meu e-mail, tá, elisangela.com.se.br.gov.br E lá você pode estar tirando as suas dúvidas e assim que eu receber seu e-mail, eu vou estar confirmando, ok? Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto